Salve meus irmãos, tudo na paz? Vamos falar hoje de orixás, tá bom? Vamos tentar descomplicar alguma coisa para facilitar o entendimento de vocês. Vem comigo. Salve meus irmãos, tudo na paz? Bom, vamos falar um pouquinho hoje dos orixás. Os orixás são, digamos assim, grandes mônadas espirituais, ou seja, vamos utilizar o entendimento de que o orixá é uma colmeia e que os seus falangeiros seriam as abelhas. É uma forma fácil de entendimento. Se eu não me engano, foi até a dona Mulando da Lixeira que falou dessa forma, para explicar isso aqui em um vídeo do canal. E é uma abordagem muito simples e interessante. Por que eu estou começando assim? Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que seria a própria energia gigantesca da mônada espiritual, o orixá, que faria o processo de incorporação dentro de um terreno, de um bando. Eu tenho que respeitar as pessoas que pensam assim, mas eu discordo. O que eu entendo, e essa é a minha opinião, e todo mundo tem o direito de pensar diferente, é que quando você está dentro de um trabalho de um bando, dentro de terreiro, vem um falangeiro desse orixá, que pode ser caboclo, preto, velho, exu, independente da roupagem de trabalho que ele utiliza em outros trabalhos, mas que está ali representando o orixá. E ele vem para trabalhar, muitas das vezes também são chamados de encantados do orixá. Eles vêm para trabalhar fazendo a representação na terra do orixá, durante um trabalho de um bando. E eu acredito dessa forma, porque eu realmente acredito que se nós, seres humanos, chegássemos perto da energia orixá, a gente não tinha condição de entender, compreender, e talvez até mesmo sobreviver a essa energia orixá. É a forma que eu acredito. Imagina como que eu posso imaginar uma grande energia, você chegando perto, talvez ao ponto de desintegração da matéria. É uma suposição minha, tá bom? Não quer dizer que seja fato, seja assim. Mas eu acredito que, tanto para as grandes, não somente orixá, mas aos santos, às grandes monadas espirituais, aos grandes santos, santas, orixás, que um humano chegasse perto dessa energia, ele não daria conta. Eu acredito assim. Então, vem o falangeiro para representar o orixá no trabalho de um bando. Primeira, foi essa questão. Consegui passar a minha forma de entendimento sobre essa questão? Outro caso. Em alguns processos, principalmente no candomblé, não existe uma incorporação, mas sim a corporificação, onde através de rituais, através de paramentos, através de danças, você corporifica e recebe a bênção do orixá durante o trabalho que você esteja fazendo. O que não é incorporação, não é poder. Incorporação é uma das formas de contato com a espiritualidade. Existem muitas outras. E porque alguém incorpora e porque alguém não incorpora, isso não quer dizer que essa pessoa tenha mais contato com a espiritualidade do que a outra que não incorpora. Não tem nada a ver isso. São formas de contato e formas de trabalho. Tá bom? Sendo que dentro de alguns centros de candomblé também existe a incorporação e nós não podemos julgar isso de forma nenhuma. Vamos lá. Uma outra questão. Eu quero começar na Umbanda, quero começar o culto aos orixás. Você vai começar o culto aos orixás entendendo que na Umbanda cultua-se a determinados orixás. Se você está em uma Umbanda cruzada, você pode cultuar a outros orixás também, que não é problema nenhum. Mas agora existe as variações de cada orixá. E comumente é falado qualidade do orixá. Eu não vou citar nenhuma aqui, para não dar um nó maior ainda. Vou tentar desmembrar isso. As variações de Oxalá, as variações de Oxó, ou seja, as qualidades do orixá Oxalá, as qualidades do orixá Oxó. Agora, se você está começando dentro de uma Umbanda, é interessante que você busque esse conhecimento junto ao seu sacerdote, sua sacerdotisa, para entender qual variação desse orixá está agindo sobre você. E se você não existe essa possibilidade no momento, eu sou filho de Oxalá, você é filho de Oxalá, ponto. Ah, mas eu não sei qual é a variação. Não tem problema, você é filho de Oxalá. Ele sabe qual é a energia que ele está usando para cuidar de você. Você vai cultuar ao seu pai e sua mãe de cabeça, com amor, com carinho, com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem. Com aquilo que você pode, em verdade, oferecer de melhor. Não vai inventar moda. Por exemplo, o João falou aqui na internet que eu posso acender para Oxalá uma vela branca. É certo. Eu acho isso perfeitamente lícito, normal, e não vejo problema nenhum nisso. Mas se você tem um sacerdote, se você tem uma sacerdotisa, ele tem que dar o aval para você. Ele é o seu responsável aqui na Terra, no contato com a sua família espiritual, junto ao trabalho que ele executa fazendo o bem para você e para outros filhos. Então, levando isso em consideração, dúvidas? Ah, eu não tenho um sacerdote, uma sacerdotisa, e você acredita que a palavra do João pode ser auxiliadora? Beleza, aplique. Mas decisão sua. Eu tomo cuidado aqui de tentar passar o máximo de conteúdo que seja sadio e saudável. Mas esse conteúdo é sadio e saudável, segundo a minha visão e o que eu acredito que pode ser melhor para você. O que não obrigatoriamente pode ser a mesma opinião do seu sacerdote ou sacerdotisa. Ele é o seu responsável. Eu tenho que deixar isso muito bem frisado, sempre, para que não chegue uma pessoa, ah, chegue num centro, ah, eu não acho que você está fazendo certo para mim porque eu escutei na internet um cara que falou que foi uma coisa diferente. Se você fizer isso, você está errado. Muito errado. Da mesma forma que se viesse uma pessoa procurar ajuda comigo, eu falasse para ela, é preciso que você tome um banho de arruda. Essa pessoa, mas eu ouvi falar que a banho de arruda faz mal, mas eu estou pedindo para você tomar. Você entende que isso gera um choque? E o conhecimento absorvido de forma positiva não é para gerar um choque, mas para gerar crescimento. crescimento numa conversa sadia. Ah, mas eu vi um rapaz na internet que falou que isso poderia ser utilizado. O que a senhora acha? O que a senhora acha? É diferente. Voltando ao assunto orixás. Vocês, quando começam, vocês vão escutar lendas de orixás, vão escutar qualidades dos filhos desse orixá. é muito bacana você absorver esse conhecimento. Mas uma lenda é uma lenda. E tem pessoas até que utilizam... Por exemplo, eu sou filha de Inhaçã, eu tenho que fazer um ventaval em tudo que eu vou fazer? Não. Outra coisa interessante. Nunca você pode utilizar uma qualidade negativa sua, dizer que uma qualidade negativa sua é justificada por ser filho de quem você é. Não tem essa? O que tem é... Eu sou filho, eu amo supor de Ogum, sou filho de Inhaçã, eu tenho a força para enfrentar, superar toda situação. Com a minha força. E minha força não é só força bruta, não é só uma ação de, digamos assim, que necessite movimentar alguma coisa através de força bruta. Força é a capacidade que eu tenho de superar as dificuldades que aparecem na minha vida, usando a minha força física, minha força emocional e minha força mental. Ou seja, agir com inteligência para superar os obstáculos que aparecem no meu caminho. Então, qualquer qualidade negativa, vício que você tenha, nunca deve ser associado ao seu orixá ou ao seu... a algum guia que vocês, porventura, saibam que tem. Tá bom? Voltando. Como eu estava falando, vocês vão ouvir lendas sobre orixás, vocês vão ouvir orixás que são diferentes, de uma forma de culto. Por exemplo, eu cultuo a orixás, eu cultuo, eu escolhi cultuar a orixás e aprender sobre eles para criar o meu culto da forma que eu cultuo. Muitos de nós vamos seguir o culto da casa que nós estamos ou da forma que o aprendemos. Eu aprendi dessa forma e agreguei mais alguns orixás que eu acredito que a energia positiva deles seja auxiliadora para a minha caminhada na matéria e para o meu trabalho. Por exemplo, não é muito cultuado na Umbanda, no começo da Umbanda. Tem Umbandas que já cultuam essa orixá, que é Egunitá, em hora do fogo. Eu cultuo Egunitá, o fogo, o fogo da purificação, nada que passa pelo fogo não é transformado. Então, varia o culto. Mas, a partir do momento que você está estudando os orixás, estudando Oxalá, Oxó, Seogum, Baluaê, Nanã, Oxum, Iemanjá, e assim vai, você está estudando os orixás e os orixás femininos que são chamados de Yabás, você vai agregando conhecimento sobre a forma de trabalho e a energia que eles manifestam que pode ser agregador para a sua vida. Toda energia orixá é agregadora para a sua vida. E você vai ser, digamos assim, em alguma fase da sua vida vai estar a energia de um orixá que você conhece ou que você desconhece agindo sobre você. É sempre assim. Eu tenho os orixás da minha coroa. Quer dizer que nenhum outro orixá pode em determinado momento da minha vida mandar essa energia dele para mim para auxiliar durante algum processo na minha caminhada. Pode. Pode sim. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem algumas pessoas que acreditam que nenhum orixá, que existe briga de orixá por coroa. Vamos colocar dessa forma. Em dado momento colocou-se um jogo de búlios. Ah, eu vejo quem é a santa brigando com Oxum para a sua coroa. Não é uma briga. Você está recebendo a energia de influência de Inha San sobre um dado momento na sua vida que a energia de Oxum está trabalhando junto com ela para conseguir o melhor para você. Isso é visto dessa forma sempre? Não. O que nós fazemos é fazemos um trabalho. Quando é entendido que é uma briga, entendeu-se que é uma briga e não entendeu que é uma energia colaborativa. Vamos fazer um trabalho para Inha San, vamos fazer um trabalho para Oxum, essa energia se equilibra, a briga acaba e você ganha a energia das duas para estar conseguindo aquilo que você precisa. Simplesmente aconteceu que nós criamos um separatismo e mesmo com esse separatismo, orixás em sua sabedoria trabalham de forma para que aconteça o melhor. Ou seja, foi feito um trabalho para Inha San, foi feito um trabalho para Oxum, acabou-se a briga, você recebeu a energia, trabalho feito da mesma forma. Independente se você entendeu que era uma briga ou que era uma energia trabalhando junto para você alcançar alguma coisa. Muita gente vai discordar grandiosamente de mim, respeito. E todo mundo que tiver uma ideia quanto a essa questão, seja discordante disso que eu falei, eu respeito você. Essa é a minha forma de ver. Tá bom? Não precisa, ah, João, eu não acredito nisso. Tranquilo. Eu respeito, eu estou passando uma ideia porque eu vejo que pessoas brigam, discutem por isso, quando tudo que você faz de produtivo e positivo para o orixá é bom para você. E não só para o orixá. O orixá não precisa de comida, o orixá não precisa de nada, quem precisa somos nós. Independente da forma que acreditamos ou deixamos de acreditar, precisamos fazer que somos da cultura de orixá, da forma de cultuar os orixás. Vamos fazer um resumão agora, que eu me perdi, falei um monte de coisa, mas eu acho que foi agregador. A grande mensagem desse vídeo de hoje que eu queria passar é que você começou, você está dando os primeiros passos, você não tem nem dois anos de umbanda, nem três anos de umbanda, sua mãe, seu sacerdote, seu pai, sua sacerdotisa, seja quem for, falou para você, sou filho de tal orixá, respeite isso e com o tempo você vai vivendo, vai tendo convivência para perceber qual variação ou melhor no vocabulário, qual é a qualidade do orixá que está regendo a sua coroa. Tá bom? E para todo mundo que acha que dentro da umbanda só se cultua determinados orixás, respeitem as formas de umbanda, respeitem a umbanda cruzada, por que ser umbanda pura ou ser umbanda cruzada, isso não é mérito nem desmérito, é a forma de culto que cada um segue, tem que ser respeitado, o mesmo orixá que é cultuado, o mesmo oxalá que é cultuado numa umbanda pura, é cultuado numa umbanda cruzada, não tem desmérito nenhum nisso, é só forma de culto, sendo que são sempre muito, até mesmo na maioria dos casos, deixa eu me corrigir, são muito semelhantes, ou seja, isso eu falei agora, para quem já tem uma responsabilidade, já tem um sacerdote ou uma sacerdotisa, e essa questão de respeito é para todo mundo, agora, nunca joguei, nunca ninguém falou comigo, eu sinto que eu sou filho de oxalá, vamos supor, eu sou filho de oxalá e eu sinto isso, e estou cuidando de oxalá, está certo, está oferecendo lá sua canjica, sua velhinha branca, seu copo d'água, está certo, não tem problema nenhum, meu Deus, eu coloquei um jogo e vi que sou filho de oxalá, eu não sou filho de oxalá, quer dizer que pai oxalá vai ficar bravo e vai te castigar porque você cuidou de oxalá e não cuidou dele porque não sabia, faz sentido isso? Não faz, não faz o menor sentido, a partir do momento, a partir do momento que você sente que é filho de oxalá, recebeu uma informação diferente, e você assimilou essa informação diferente como uma verdade para a sua vida, cuide dos dois, faça pelos dois, continue agradecendo oxalá, continue louvando a Oxóssia, porque os dois são energia paterna na sua vida, mesmo que essa energia Oxóssia seja o responsável da sua coroa e não Oxalá, eles vão trabalhar juntos e ambos merecem a atenção. Bom, você quer dizer que toda vez que eu for fazer um trabalho para o meu ori, para os orixás do meu ori, eu tenho que oferecer mesmo para um orixá que não é do meu ori? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que durante o trabalho do seu ori, se você vai fazer isso, você por você mesmo, você não tem um sacerdote, você não devia nem fazer trabalho, você devia ter o entendimento que o trabalho que você vai fazer é colocar nem que seja uma velha em um copo d'água, e isso não é um custo para você colocar e continuar mantendo a sua oferenda para Oxalá. A energia de todos os orixás estão sobre nós, a energia de todos os orixás, os que conhecemos e os que não conhecemos estão agindo na nossa vida, em fases da vida, durante a nossa vida, nas fases que vivemos, de forma mais direta, de forma indireta, mas se fazem presentes. Então, a partir do momento que com o conhecimento limitado que eu tenho, seja ele qual for, eu faço o melhor que eu posso em verdade, para esses orixás, você está fazendo o correto. Você está fazendo o correto, eu repito, quando você faz em verdade. E essa verdade não é para aparecer para os outros, não. É aquela verdade que você sente aqui no peito. se eu vou agora, ali fora, coloco uma vela preta e amarela para Exu, e sei que eu estou fazendo isso em verdade, eu estou em paz comigo mesmo. Preta e amarela para Exu, para caveira é preta e amarela. Muita gente usa e eu uso também. Não para o orixá diretamente. Agora, se eu vou colocar uma vela preta e amarela para o orixá Exu e eu sinto que estou fazendo isso errado, eu não vou oferecer para o orixá Exu sentindo que estou fazendo alguma coisa de errado. eu vou oferecer o preto e vermelho porque me causa a emoção que eu estou fazendo certo. Isso é fazer alguma coisa em verdade. Meus irmãos e irmãs, consegui, consegui fazer entender que vocês precisam simplificar no começo e não complicar para que vocês vão ganhando o conhecimento de forma correta para que haja um crescimento saudável. Coloquem aqui nos comentários, me ajudem, me digam, consegui, não consegui, preciso falar disso de novo sobre esse assunto. Coloquem aqui nos comentários, me ajudem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado.